com a rapaziada seja bem-vindo a mais um videozinho aqui no canal de kalf duty warzone 2.0 estamos aqui começando mais uma partida zinha de qualidade né rapaziada então naquele pique naquele jeito caindo aqui na partida morou tempo rodando aguardando mobilização aproveite para aquecer aqueça enquanto puder teremos mobilizados em breve o jogo ainda falta dar uma otimizada né do pro que maluco do porque o lugar do lugar do lado tá mesmo que a partida e atira para todo lado rapaz e o seu vacilão ele foi que eu depois que fez a boot boot o que não é boot aqui não rapaz seu palhaço cara tá me mexendo ali velho eu gosto ae cara marca aí você deve saber um lugar bonzinho para nós cair aí ae cara se aproximando da sua posição e compra zona segura cair na onde boa o catimba eita mapa grande para dar e vender em cê é louco cachorro belga tá achando que é só pray boy com copacabana e tem um carinho para ir também mano e é e tem dois na verdade e eles estão pegando eles querendo um prédio da frente a gente vai cair no posto ae cara o cara você não me assusta não velho você me assustou tô roubando a corre com o dinheiro ali cadê cadê eu tô só com uma pistola velho cadê tu nós tem que fazer essa missão né eu tô pensando isso que eles querendo um prédio nosso lado por precisou de arma não tem arma não tem arma eu achei uma que agora que eu tô com uma tô ouvindo barulho de caixa coisa boa rapaz coisa boa mesmo gente tem que fazer essa missão não tem não Esses cofres aí, eles tem coisa, tem arma desses cofres aí, pô. É, eles tem dinheiro. Vant inimigo, DMT marcado. Você que usou o vant? O que foi? Foi os caras, né? É, acho que foi os caras, não usei não. Vant é quando o cara consegue te ver, não é? É, olha lá, o cara ali. Estou lá, do outro lado? Aham, eu vim passando. Olha lá, ó. Voltou, viu o jogo que estou aqui em cima. Está rodeando? Inimigo marcado. Cara. Cadê eles? Colega de esquadrão no Gulag. Quem sobreviver, ganha remobilização. Estou vendo, maluco. Está lá atrás, ó. Forces localizados. Alvos marcados no seu mapa. Casa, caminhão. Seu esquadrão já era. Depende de você agora. Vou te comprar, vou ter que te comprar. Vai voltar para base. Acontece, acontece, acontece. Vamos lá. Preciso de dinheiro, vai ser de dinheiro. É 4 mil? Então, nos cofres tem, tá ligado? Nesses cofres aí. Uhum, porém vai chegar lá, né? Eu vou chegar lá em 3 segundos. Olha só, não funcionou, cara. Está vendo? A gente não explodiu. O tempo acabou. O contrato falhou. Filha da mãe. Acaba, estou ouvindo barulho. Estou ouvindo barulho de gente andando. Estou ouvindo nada. Eu ouvi, eu te ouvi. Vant inimigo ativo. Vou usar o Vant. Vant inimigo ativo no arco. Opa, dinheiro tem para dar e vender aqui. Já dá para comprar. Tem a loja do seu lado. Tem a loja do meu lado? Opa, opa, opa. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Estou ouvindo o cara falando. Opa, minha arma na loja é um Vant. Estou ouvindo. Está ouvindo? Uhum. Eu acho que aí só tem uma entrada. Ah, não. Tem duas. Se é só uma, é só você marcar aquela porta. É uma loja. Compraram coisa na loja. Uhum. Aí, estou ouvindo. Filho na área. Estou levando tiro. Está aí, Lentões. Espera aí. Espera aí, Lentões. Espera aí. Espera aí, Lentões. Espera aí. Espera aí, Lentões. Quase me mataram na mina. Tem outra mina aí, mano. Vai tomar no c**o. Vem não, vacilar. Vem não. Vai voltar aí. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Uhum. Aqui, aqui, macha. Aqui, macha. Quase de novo. Vem, tchau. Vem, Tonho. Vem, macha. Vem, macha. Não, não. Já era. Não desci. Mas tem gente aqui, pô. Me cercando. Vem não. Vai voltar, maluco. Vai voltar, hein. Cê é, louco. Tremi tudo. O gás está chegando. Não vou ser. Está ouvindo? O cara andando. Não, ele está andando. Está de ouvir ele andando. Bem aqui, ó. Entrou. Puta que pariu. Ouvi ele andando. Falei para você. Cara, vagabundo. Cara. Ouvi ele andando, velho. Aquela loja ali estava lotada. Você viu cheio de gente. Você está louco? Vou ter. Vai esperar se é o Goulart agora, né? Como que eu joga pedra nesse trem, cara? É o de jogar granada. Que? Não, não é que não. Não tem que jogar granada. É aí, cara. Ah, ele também joga granada. Cadê o maluco? Tem ninguém lá, cara. É. É o que eu ia falar. Você joga pela Xbox, mano? Olha aqui. E se ninguém aparecer no Goulart? Eu fico aqui até alguém aparecer. Ou depois eu jogo contra a Booty. Cinco segundos. Que esse maluco não é o aluno que eu não tinha medo. Cara, eu fui liberto. Você viu? Fui liberto. Não teve nenhum oponente. Sabe adicional? Olha. Era o teu nome que me abriu para sair. Cala a boca. Safado. Eu já contei com a manéia. Brasileiro da merda. Me peço um susto que é quase me morro. Estamos sem o seu coração. Volta não. Vai tomar o safado, vagabundo. Tem que te reviver, cara. Foca agora em te reviver. Vou pegar dinheiro. Que porra que ela ali? C4. Estou meio quei pano todo. Nem sei se vou usar. É 4 mil. O barulho do nosso. O barulhão. Puta que pariu. Estou subindo uma escada. Parou de subir uma escada. Ó. Vai, faz o mergulho, pô. Vai, faz o mergulho. Tá louco, velho. Nervoso. O que é isso? Tem tempo de ficar aqui embaixo? Tem. Caralho, que onda, velho. Cê é louco. Cadê? Quanto tempo eu fico aqui? Ai, cara. Que onda esse jogo, velho. Cê é louco. Dá uma tremedeira. Eu não entendi o que cê falou. Não entendi o que cê falou. Desculpa. Olha no mapa que cê tá voltando com o mesmo lugar lá, mano. Quer dizer, agora cê tá indo com o lugar certo, mano. Lá, não morre onde cê lá tá. Vai. Ai, porra. Puta que pariu. Eu vou levantar, mano. Fala, mano. Cadê ele? Tô voltando? Como assim? Você tá pertencendo? Não, ele voltou pra água, cara. Ele entrou na água. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Ué, cê voltou, mano? Como? Tudo nada, mano. Que louco, né? Você vinha pra cá, tá ligado? Já que tá seco. Não, tem gente aqui, velho. Ele tá me esperando aqui. Já chegaram no lugar. Eu tô sem bala. Eu vou pegar o barco. Eu vou pegar esse barco e vou vazar, mano. Eu consegui suar, velho. Eu peguei uma nossa casa aqui da frente e peguei uma arma. Você tá aqui perto? Não, eu tô aqui em cima, aqui, ó. Eu tô sem bala. Ah, tô vendo você, mano. Eu tô sem bala. Pega uma... Puta, que pariu, o cara me matou. O cara chegou com a xinha, velho. Ele tava passando, me viu no barco. Eu acho que não estou com o marido. Cara, que doideira, velho. Deu uma fuga muito louca agora. Cara, eu tentei te salvar, velho. Mas o cara quer me matar, velho. Esses caras só querem me matar. Essa corda aí. É, pois é. Como que eu reviveu sozinho? Eu não entendi esse aí, não, mano. Do nada. Ela falou que eu ia reviver. Tá voltando lá, ó. Falei, beleza. Ué, já que você quer, já que você insiste. Mas aí eu paguei com a vida. O problema é que deve ter gente aí. Você não tá assustado de pistolinha só. Tem gente porque aqui agora já sei que vai fechar. Todo mundo já foi. Agora aparece, você. Porra, faltou arma. Você não tem arma, não? Porra. Gás se aproximando. O Gás está se mesclando. Preparar para o confronto. Caralho, não. Puta, peguei dois snipes. Sério, não? Não tinha outra arma, né? Dois snipes. O negócio é virar pro player mesmo. Dinheiro é bom. Todo mundo gosta. Todo mundo quer. Ai, corre daí, cara. Corre daí, cara. Pega essa mão de caçada aí, ó. Pra ver se tem alguém na sua frente. Consegue? Larga a mão, não vai dar tempo, não. Não vou nem entrar pra procurar. Porque esse gás é foda. É, o gás é foda. E se não tem ninguém correndo? Ah, fofo. Olha os caras trocando tiro lá embaixo. Não sei se doido é. Dois lugares, ela vai virar um, então. Ah, não. É três, mano. Ah, né? Três lugares. O cara tá atirando de você. Cuidado por aí, cara. É... Tem gente aí, tem gente aí, não tem? Não, impressão minha. Pô, não tem como dar pra você fazer barulho, não, né? É, anda agachado e pique assim, ó. É, né? Porque no Xbox eu vou só um pouco analógico e ele anda devagarzinho. Ele anda assim, ó. Ele anda devagar. Entendi. Parece que os caras tá de tamanco, né? Tô, 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 tô. Porque é bom você ficar no alto aí mesmo. Ó, o tiro comendo solto aí. Tem gente que vai vir correndo da zona, olha lá. Tem gente correndo da zona. Vê se você olha. Vê se vê alguém correndo da zona. Vê se me avisa também. Aham. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Sofre aí. Calma. Relaxa. Ele te viu. Ele deitou, deitou. Corre, corre, corre. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Tem gente que vai pra aí. Fique esperto. Ai! Isso, isso. Correu, saiu. Acertou a fuga pouca. Cara, essa zona tá muito grande, véi. Como assim? A cidade que é grande, parece que... Isso é louco, cachorro belga. Ó, o cara lá em cima, lá, ó. Da casa. Olha, eles são empilhados? Não, não. É, pode ir, pode ir. Vai embora. Não, no outro. Esse aqui? É. Eu tô caindo de paraquedas agora. Ah, véi. Se você conseguisse me comprar, você é zica demais, hein? Tenta dar uma segurada aí. Vai fechar no C, vai fechar no C a zona. A zona vai fechar aí. Tem gente aí. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Aí, sua frente, sua frente. Não sei. Ele te ouviu. Mas a gente vai acertar com o C. Ele não viu, cara. Ele tava com habilidade, olha lá. De quê? Sabendo onde tava? Não trabalho, até. A direção que virou. Doideira, hein? Não fosse que ele teria tomado. É só chegar pertinho dele. Tava mesmo, cara. Essa daqui foi louca. Essa daqui foi má. Pois é. Tava mesmo. 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 Tava mesmo.